Vem aqui agora, por gentileza, nós vamos falar sobre a denúncia de maus-tratos em uma creche de Aparecida de Goiânia. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente. Pathy, são inúmeras denúncias, né? Tinha de condições precárias a creche, de falta de higiene. Mas o pior de tudo é, tem denúncia de que as crianças eram agredidas, Pathy. Exatamente, Manu. Inclusive, eu estou aqui com uma mãe, né? A mãe do Telco me contou sobre isso. E a Célia Maria, que é conselheira tutelar. Eu vou começar conversando com a Célia para me contar como que ela descobriu essa história aqui, como que chegou até o Conselho Tutelar da região central aqui de Aparecida de Goiânia. E vocês, inclusive, vieram aqui, né, Célia? O que vocês encontraram quando chegaram? Bom dia. Bom dia. Nós viemos aqui receber uma denúncia anônima, né? Através do nosso telefone do Conselho Tutelar. Quando nós chegamos aqui, nós deparamos, assim, realmente com uma superlotação, muita sujeira e algumas crianças, assim, com estado desumano. E quando a gente apresentaram para a gente, os vídeos foram mais chocantes ainda. Inclusive, quando você chegou, tinha uma criança comendo sal, é isso, e pedindo por água ali? Sim, tinha uma criança comendo sal, o sal estava em cima da pia, juntamente com sabão, né, resto de comida. E ela pegava vasilhinha de sal, colocava sal na boca. E quando eu cheguei até ela, ela me pedindo água para beber. Me conta detalhes do que você encontrou aqui dentro que te assustou. A primeira coisa que a gente chegou, assustamos, foi o lixo. Muita sujeira, muita sujeira mesmo. E o chão estava, assim, muito sujo mesmo, e as crianças, uma em cima da outra. E o que mais me chocou foi uma criança de seis anos cuidando das outras crianças pequenas. A dona do local estava aqui na hora. O que ela disse para vocês para justificar tudo isso? Ela tentou se justificar? Sim, ela estava no local na hora, ela nos atendeu, eu pedi permissão para adrentar, juntamente com a outra conselheira tutelar, que se chama Mariana. Ela falou, assim, que tinha viajado no final de semana, não tinha nada de tempo de fazer a limpeza do local. Eu informei para ela que a limpeza com criança tem que ser constante. Mas isso convenceu o conselho tutelar? Porque a gente vê ali, inclusive, colchonetes deteriorados, não acontece do dia para a noite. Não, não acontece, não. Não convenceu de forma nenhuma, porque, assim, as crianças estavam pedindo por comida e muita sujeira no local. Os pais que vocês conversaram, o que eles contaram? Eles contaram que o local não era desse jeito com a antiga dona, porém, com essa eles não tinham, eles não sabiam que era dessa situação que estavam. Eles assustaram quando o conselho tutelar ligaram para eles que a gente queria uma reunião com todos os pais. A Manuela tem uma pergunta do estúdio, Manu, pode fazer que eu repasse aqui para o pessoal. Nós estamos vendo as imagens e algumas imagens, assim, inclusive, impressionam a gente, porque são alguns vídeos que foram feitos que mostram a mulher chutando o carrinho, mostra a mulher abaixando o encosto do carrinho de uma forma agressiva, que a criança parece cair. Esses vídeos foram feitos por alguém lá de dentro da creche e foram passados de uma forma anônima. Como que foi isso? Como que chegou essa denúncia até o conselho? Como que essa denúncia chegou até o conselho? E a gente tem os vídeos que você até mesmo disse que são piores do que vocês viram aqui dentro, né? Esses vídeos, foi alguém daqui de dentro, alguma funcionária ou ex-funcionária, ou chegou de forma anônima? Como que chegaram esses vídeos até vocês? Esses vídeos a gente viu através do Instagram. E ficamos sabendo que foi uma ex-funcionária, uma funcionária que trabalhava aí, que gravou esses vídeos, né? E a denúncia chegou através da gente anônima, né? Via telefone lá no conselho tutelar. Cabe ao conselho fazer o que a partir de agora? O conselho tutelar cabe encaminhar a rede, igual foi feito, né? No mesmo dia que a gente veio aqui até o local, a gente encaminhou para o conselho municipal de educação a denúncia, encaminhamos para a vigilância sanitária informando que não tinha alvará, nem licença do bombeiro, e muito menos um curso de pedagogia às funcionárias que trabalhavam aí, às possíveis donas. Ou seja, não poderia funcionar de forma alguma? De forma nenhuma. Cuidando de criança e adolescente não está de acordo com o ECA. Muito obrigada, Manu. Vou conversar aqui com a mãe de um aluno, né? Que está aqui desde os seis meses de vida, tem hoje quatro anos de idade. Ana Cláudia, me conta, como que era? Teve uma mudança drástica? Você disse que vinha aqui antes e que era de uma forma com uma outra dona, né? E que mudou de dois meses para cá. Me conta como que foi. Sim, quando eu conheci ela foi através de indicações, que era a antiga dona. Aí indicações boas, né? Tudo... Eu vim, conheci o local, porque eu sou mais solteira, mas eu vim, conheci o local. Gostei do ambiente, tinha mesinha para eles comerem. Os colchões estavam em estado bom ainda quando eu vim, né? Porque ela alega que os colchões foram deixados. Mas quando eu vim, estava tudo bom em estado. Eles tinham mesinha para comer, sofá bom para eles ficarem, TV grande para eles assistirem. Então, assim, eu acho que ela aproveitou dessa confiança que a gente teve na outra moça, por a gente já ter entrado com a outra moça e a moça está há muito tempo. O que a moça alegava para a gente de chegar e tocar a campainha e não entrar? Era assim, quando chegar de manhã, só bate no portão para não acordar as crianças que chegam dormindo. E quando chegar à tarde, para não ficar aquele vai e vem, vai e vem, você chega, bate na campainha, sou a mãe do Theo, que é o meu. Eu vim buscar o Theo. Aí ela já vinha com a criança de lá de dentro. Só que de uns tempos para cá, quem estava trazendo ele era a minha ex-sogra, né? Ela estava trazendo ele, a gente trabalha junto, aí ela traz ele para mim junto com o meu ex-sogro e deixava ele. Aí ele alegou, em certo tempo, que ela tinha agredido ele, né? Como foi, meu filho? Aí ela deu uma chinela na minha cabeça. Aí eu, tá bom. O que você estava fazendo? Ele contou que ele não mentiu, porque ele falou, eu estava na janela. Ele ficou uns quatro dias sem vir. E aí, quando eu voltei para deixar ele, porque tinha que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar. Eu questionei ela. Falei, né? Questionei ela. E ela falou assim, não, não foi assim, não. Sabe como o Theo é? Ele é muito imperativo, ele corre demais. Ele estava em cima da janela. Eu me assustei quando vi ele em cima da janela. E pedi para ele descer. Mas eu não bati, eu fiz assim, Theo, desce. Tá bom. Tudo bem. E depois disso, acho que menos de duas semanas depois desse acontecido, o conselho ligou. Um susto total quando o conselho ligou. Só que ela já tinha avisado no grupo que o conselho tinha vindo aqui. Dando totalmente outras justificativas. O conselho veio, só viu o que eles quis e não sei o quê. Só que realmente, quando a gente chegou lá, que o conselho mostrou as fotos, tinha questão de sujeira, tal, tinha, o colchão. Aquilo ali já foi assustador. Mas lá no conselho mesmo, já fizeram um grupo que colocaram a maioria das mães. E começou a soltar vídeos piores do que a gente via. Vídeos. A gente foi chamada aqui, gente, para uma reunião com ela, tá? Ela fez uma reunião com as mães, né? Algumas vieram, né? Porque a gente queria ouvir o que ela tinha para falar. Porque ela ainda tinha justificativa. Ela falou... Aí tinha uma moça que estava com ela, não sei o que era dela. Ela estava conversando e ela alegou assim. Ah, mas isso não vem de hoje. Eu falei, pois é, mas quem aparece nas filmagens chutando o carrinho, cutucando o carrinho com vassoura, não é a outra moça que trabalhava aí, é ela. Ah, mas tem denúncias anteriores. Quando a gente foi lá no conselho, não chegou isso, que tinha denúncias da outra moça, não. Só dela, né? Aí ela justificando o injustificável, né? Justificando que não tem justificativa. Como que você se sente diante de tudo isso? Impotente. Triste, né? Paz. Saber que a gente cuida tão bem dentro de casa que quando a gente chega e deixa aqui, saber que o filho da gente estava naquela situação, passando fome. Passando fome, passando sede. E a gente sem saber de nada, porque tinha total e plena confiança na antiga dona. Só que a minha sogra também alegou pra mim, já estava tudo muito estranho. Eu já estava agulhada pra arrumar outra pessoa pra ficar com ele. Porque ela falou que tinha vindo deixar ele. E ele estava dormindo. E ela estava com outra criança dormindo. E ela pediu pra levar ele até a cama, onde ele ia ficar dormindo. E ela não deixou. Ela falou assim, não, eu já estou voltando pra pegar. É rapidinho. Porque, né? Logicamente, né? Que ela não ia deixar entrar lá dentro, né? E a gente se deparar com aquela situação, né? Ela tem uma pergunta do estúdio. Manu, pode fazer que eu passe aqui pra mãe. Na verdade, eu tenho vários. Eu estou tão indignada com essa história, Pathy, que você é a mãe, né, Pathy? Então, assim, a gente... Essa coisa vai consumindo a gente, assim, né? Primeiro, eu queria saber... Eu sei que, independentemente do valor, mas eu queria saber quanto elas pagavam pra deixar essas crianças aí. E se quando foram escolher esse local, se tiveram esse cuidado de perguntar, de descobrir se tinha alvará, se era tudo registrado, ou se com a antiga dona tinha. Se tiveram cuidado de saber... Ah, não, mudou de dona, mas então, a partir de agora, essa pessoa tem diploma, essa pessoa pode fazer isso. Porque quando a gente vai escolher um lugar pra deixar o Cida Gingim, a gente tem que se preocupar com isso, né? Agora, eu queria saber isso. Se elas, em algum momento, souberam se tinha essa autorização e se estava tudo legalizado e qual era o valor? A Crestman funcionava em meio período e em período integral. Você, o hotel ficava o dia todo aqui ou não? E quanto que era pago? Não, desses 15 dias que ele veio ficar, esses 15 dias que ele ficou, sim. O dia todo, né? Deixa até as 7, que eu trabalho, e busca as 5, né? Mas ele não estava nesse período. E o valor eu pagava 350, né? Meu Deus! Todo mês pra ela. Agora, a Manu quer saber o seguinte, foi perguntado em algum momento, mesmo anteriormente, com a antiga dona, se tinha alvará, se tinha a documentação necessária, se as moças que ficavam aqui tinham curso pra poder cuidar... A gente tá com um grupo entre as mães que estavam com os filhos aqui, a gente tem um grupo. Eu até questionei isso no grupo. Ah, nosso sinal travou. Tivemos um probleminha agora, rapidinho, nosso sinal travou, tá, gente? Acontece, é com internet. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao vivo com essa mãe, a mãe de uma das crianças, de um menininho, parece que de 4 anos, né? Essa criança entrou lá com 6 meses. Agora, vamos lá. Você se dispõe a cuidar de criança. 350 reais não é barato? Não, gente. Tá? Pode... Ah, Manuela, mas pra ficar o dia inteiro é barato. Pra muita gente pode ser. Pra quem paga 1.500, 2.000 de escola, agora, pra uma creche que vai atender famílias que às vezes não tem condição de pagar um valor mais alto, vai onde vai naquela creche mais barata, não é? O que é mais barato não significa que tem que ser ruim, porque se você se dispõe a abrir um negócio, se você se dispõe a cuidar de criança, a primeira coisa que você tem que ter, meu amor, é um coração de verdade, tá? A primeira coisa que você tem que ter é amor e paciência, tá? São duas coisas fundamentais pra você tratar a criança. Se você não tem amor, se você não ama a criança, esquece, sai disso. Vai cuidar de outra coisa. Ai, vou cuidar de bicho. Não, nem de bicho, de nada. Vai mexer com qualquer outra coisa, meu amor. Sabe por quê? Você tem que amar o que faz. Em qualquer profissão, agora, se você vai cuidar de criança que vai gritar, que vai chorar, que vai espernear, que vai fazer cocô, você tem que limpar, que vai fazer xixi, você tem que limpar, que vai vomitar, você tem que limpar. Tudo, gente, é cuidado. A criança depende da gente pra tudo. E aí, você tem que ter paciência, porque a criança, a gente é mãe, pai, né? A gente perde a cabeça, não perde? Agora, imagina quem trabalha com isso, um monte de criança também perde. Então, gente, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, entendeu? Agora, olha ali, ela passa e puxa, olha ali o encosto da cadeira, a criança cai. No outro, ela passa. Vocês viram aquilo lá? Chuta. Pelo amor de Deus, Paty. Ela estava falando e travou no ponto em que ela disse que eles questionaram sobre isso. Mas, então, nunca teve, pelo jeito, desde o começo, nunca souberam que não tinha autorização. Na Cláudia, voltando aqui, então, nunca teve documentação, nem mesmo com a antiga dona? O que vocês conversaram ali? Não, a antiga dona chegou uma vez trocada de local. Ela trabalhava aqui nessa casa e ela mudou pra casa da esquina. Quando ela mudou pra casa da esquina, passou umas duas semanas, ela mandou uma mensagem falando que ia estar voltando pra esse local, porque a vigilância tinha ido lá e lá ela não poderia estar com as crianças por causa que a casa não era apropriada. Assim, foi o que ela alegou pra gente, né? E, então, nesse meio tempo, como a gente pensava se vem vigilância, alguma coisa, né? Tanto que a gente só acreditou quando o conselho ligou. Porque até ela tinha alegado que o conselho tinha vindo, né? A gente ficou, ah, mas se for alguma coisa tão grave, o conselho vai ligar, né? Que foi o que aconteceu, o conselho ligou. Em relação ao seu filho, ele falou mais algum detalhe em relação à alimentação, como era? Você chegou a perguntá-lo ali como que era o dia a dia? Assim que eu recebi a ligação do conselho, eu fui questionar ele, porque sempre que ele chegava, ele já vinha, entrava de cabeça baixa. Mas quando a gente via, ele via os coleguinhas, já entrou assim, sabe? Então, aí foi chegando as poucas coisas que a gente vai percebendo só depois, né? De ele não olhar na cara dela, dar tchau pra tia, e ele não dava, sabe? Não queria dar aí pra outra, não. Ele dava, dava tchau, tia mandava beijo, né? Então, disso, isso eu fui percebendo agora, né? Depois. Mas assim que o conselho me ligou, eu questionei ele, meu filho, o que você comia lá na escolinha? O que você comia? Arroz. Mas tá, arroz. Mas o que? Tirando o arroz, o que tinha de mistura, de carninha? Não, mamãe, só arroz e bolacha. E realmente, quando a gente vinha buscar ele, que eu acho que já era o critério dela fazer isso, eles estavam tomando banho, né? Eles estavam com bolachinha na mão, algumas vezes, com bolacha na mão, comendo bolachinha, né? Alguma vez eu busquei ele, ele tava com biscoitinho na mão, comendo biscoito, né? Porque eu acho que a intenção maior era demonstrar pra gente que tava de fora, que quando a gente chegava, nossos filhos estavam banhados. Mas, no grupo das mães que a gente tá, todas as crianças, todas as crianças estão com problema de pele. Inclusive o meu, cheio de pano, assim, pano branco, a gente achando que era em casa, que era do cachorro, mas realmente deve que eram os fungos, né? Do lugar onde ela colocava as crianças pra dormir. Pra gente concluir, vocês esperam justiça? Lógico, lógico. Eu tô aqui já com os documentos, tudo em mão. Tô indo na DPCA, que é a delegacia que eles falaram que a gente tem que ir, né? E daqui já tô indo lá, já começar o boletim que vai começar hoje, né? Na segunda-feira. A delegada até pediu, como são muitas mães, pra gente ir intercalando. Vai dois de um, dois de outro, até conseguir fazer todos, todos que vão querer. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente inclusive tentou contato, né, com a defesa aqui da dona da creche, mas não tivemos resposta. A polícia civil também esteve aqui na sexta-feira, mas o local estava fechado, não existe ainda mandado judicial pra que eles pudessem entrar, mas a polícia vai, então, investigar esse caso de possível maus-tratos aí, né? Contra pelo menos 18 crianças que aqui ficavam nesse período de dois meses com essa moça aí, que alegou que estava viajando, por isso a situação era aquela de muita sujeira, mas que não convence nem os pais, nem mesmo o conselho tutelar, e acredito que nem mesmo a polícia, né, Manu? Nossa, o vídeo dela chutando o carrinho, dela batendo com a vassoura, dá vontade de torcer o pescoço. Vocês me desculpem, mas é que dá vontade de dar, não dá? Ô, gente, o que é isso? São crianças, são bebês, no carrinho. Obrigada, Paty, pelas informações, vem cá. Não existe isso de não pode entrar na escola, não existe isso de não pode entrar na creche, não existe isso de que é só do portão pra fora, se não pode entrar, tem alguma coisa de errado, tá bom? Se não pode levar lá, ele tá dormindo, deixa eu levar. Não, 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 pera aí que eu venho buscar. Não aceite isso. Seu filho reclamou que é só arrozinho que tá comendo, questiona. Deixa eu te falar uma coisa, a criança, ela pode fantasiar, mas mentir, ela não mente. Inventar. Ai, mamãe, hoje eu passei fome na creche e a criança comeu horrores, isso ela não vai falar, entendeu? Se você perguntou, seu filho só comeu arroz, meu filho, mas o que mais que tem? Só arroz, só arroz. Se o filho não gosta da tia, é igual do vô, da avó, do padrasto, da madrasta, tá bom? Dentro de casa acontece também. Suspeite, olhe nos olhos do seu filho, pergunte pro seu filho. Ai, mas o meu filho falou, mas ele come seu arroz, mas ele veio com a bolachinha. Compreendo a mãe, eu não tenho onde deixar, esse aqui é a condição que eu tenho de pagar, os outros são mais caros. Eu entendo, gente, mas pelo amor de Deus, desconfie. Desconfie. ouça a sua criança. Uma vez eu entrevistei uma psicóloga, inclusive da DPCA também, a Viviane, fantástica, e ela me disse uma coisa, e eu vou passar pra vocês, porque eu levo isso pra vida. Sempre pergunte tudo pra sua filha. Entrou no carro? Como é que foi a escola? Com quem você brincou? Como é que foi a aula? O que você comeu? O que a professora falou? Porque você vai tornando um hábito a criança ir te falando. Vai ter dia que ela não vai querer falar, que ela vai olhar pra sua cara e não vai responder. mas vai tornando isso um hábito, porque a criança vai vendo que você quer ouvir o que ela tem pra falar. Tá? E quando a criança falar, acredite, porque a gente tem que acreditar nos nossos filhos sempre. Isso aqui é um absurdo. Vocês repararam que no saquinho lá tinha um monte de latinha de cerveja? Pode ter sido. Isso aqui foi na... Não sei de quando que é esse vídeo, né? Porque os vídeos foram chegando ali aos poucos pro Conselho Tutelar. Pode ter sido depois de um fim de semana? Aí, ó. Mas será que rolava também com a criançada lá dentro? A cerveja? Sabe lá, né? 7h59 da manhã...